Tinha um casalzinho de idoso, que tava passando em frente ao cemitério, no muro, assim, ela escutou um barulho, né? Tava assim, ah! Isso, olhando, ah! A velhinha perguntou pro velho, ó, meu velho, o que é isso? Falou assim, não sei não, minha velha. Falou assim, vamos ver o que é? Aí, o velho subiu lá no muro, e lá do outro lado, tava dois cegos fumando. Um fazia assim, aí o passaporto que amava o outro, ah! Tinha um velho chamado Juvenal, que ele era aqueles velhos de jogo do bicho, tudo que o povo sonhava, ia lá nele e falava, ô, sonhei com isso, o que é que eu jogo? Ah, joga aquilo. Ah, eu sonhei com isso, o que é que eu jogo? Ah, joga aquilo. E ele não gosta dos baitolos, né? Dos rapazinhos alegres. Chegou um lá todo selenete e falou assim, Juvenal, eu sonhei a noite inteira dando pra um jumento. Ele olhou assim, aí o rapaz falou assim, o que que eu jogo? Ele falou assim, joga por fora. Porque nem a jumenta que é do ramo não aguenta, você não vai aguentar não, joga fora. O cara chegou numa linha de, numa linha de galo, aí tinha dois galos, um branco e um preto. Aí o cara chegou no menino lá assim e falou, ô, qual que é o bão aí, hein? Falou assim, ah, é o branco. Aí ele apostou no branco. Rapaz, o preto deu umas três bicadas e matou o galo branco. Falou, ô menino, você não falou pra mim que o bão era o galo branco? Falou assim, ele é o bão. Mas o preto é malvado demais, moço. Primeira vez que eu fui sair com a minha mulher, eu parei na porta da casa dela de carro e tava chovendo. Aí ela abriu o portãozinho e veio correndo, abriu a porta e entrou dentro do carro. Chovendo, bão. Aí ela foi pegar o cinto e foi mexer assim pra poder travar o cinto. Moço, e sem querer, ela soltou um daqueles, sabe, um daqueles que azula. Se dentro do carro já tava abafado, por causa da chuva, moço tampou. Tampou, que ela soltou um peito daqueles. Moço, você sentiu gosto na boca, velho. Você falou, nossa senhora, que trem fedido, menino. Chega, eu fiquei tonto dentro do carro. E ela, com muita vergonha, olhou pra mim e falou assim, meu bem, isso podia ficar só entre nós. Mas, por aí, tem jeito não. Tem que abrir a janela. Galera, se vocês gostaram de algum vídeo, alguma piada aí, que você sorriu, se inscreve no canal. Gusta nada. Seja mais um inscrito no meu canal aí, sempre pra fazer piadas novas, contando algumas piadas, alguns causos, algumas brincadeiras. Se inscreve no canal aí, tá ok? Obrigadão a todos aí, por estar assistindo meus vídeos aí. Tchau. Tchau.